Depois nós vamos ter a caminhonete, se alguém cansar, se alguém tiver dificuldade, pode procurar a gente, a gente coloca a bicicleta na caminhonete e a pessoa vai na Kombi que vai estar de apoio, tá bom? E nós temos também ambulância, qualquer pessoa tiver problema, se machucar, acontecer alguma coisa, procure a gente, procura qualquer um da comissão. Se alguma bicicleta tiver algum tipo de problema, nós também temos apoio, tá? O Edu da bicicletaria tá aí dando apoio pra gente. E é importante dizer pra vocês, gente, que esse evento é um evento feito pela prefeitura, com apoio de todos os comércios, tá? Boa parte dos comércios. Esses brindes que estão aí foram doados pelos comércios. Vocês podem observar que nas costas da camiseta nós temos aqui a Arte Limpe, o Bar do Duan, a DG Esporte, Destaque, De Alves, Frigo Yama, Lojas Ideal, Rode Rafe, Sertaneja, Realce e o Pedro Chimicre também, que ajudou a gente também, tá bom, gente? Então, essa bicicleta foi comprada com dinheiro dos comerciantes. Todos os prêmios que nós vamos doar é uma doação dos comerciantes que deu pra gente e a gente comprou esses prêmios pra vocês, que serão surteados logo mais no final do passeio, tá bom? Durante o percurso nós teremos dois pontos de parada, que seria um ponto de alimentação, que são pontos que a gente vai tomar um lanche, tomar um suquinho, tá? E fora isso, nós temos água à vontade nos veículos de apoio, ok? É importante, pessoal, que vocês fiquem juntos, que não se dispersem muito. Um começa a cuidar do outro, participar com o outro, conversar, se entender, ok? Qualquer dúvida procura eu, o Darcy, a Aline, nós estamos aqui, todo o pessoal de apoio. Obrigado a Folha BR por estar presente, registrando o nosso evento aí, obrigado pelo apoio. Ok, gente? Vamos nessa então? Vamos se divertir, que todos tenham um bom passeio. Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora? Que portagem, muito maluco.